Música Obrigado Jesus, pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Deus, revelada a todos nós aqui, Jesus. Obrigado, Deus, por que a prova, Senhor, que, ó Deus, estivéssemos em Teu reino, Deus. Queremos também Te agradecer, ó Deus, pela bênção que vem sendo em nossas vidas ao longo desses anos, ó Deus, esses tempos ali, ó Deus. E queremos hoje aqui, ó Deus, entrar numa atitude de sujeição ao Teu Espírito, à Tua Palavra, Senhor. Senhor, queremos, neste momento, nos rendermos mais uma vez a Ti. Queremos nos livrar, ó Deus, de toda resistência, de toda distração, Senhor, Deus. E queremos trazer cativo o nosso pensamento diante do Senhor aos Teus pés. E te pedimos, ó Deus, hoje aqui, ó Deus, que, mais uma vez, como diversas vezes o Senhor já o fez, pedimos que, pela instrumentalidade do Leon, ó Deus, possamos ser edificados pelo Teu Espírito, hoje aqui, ó Pai. Concede agora a Ele toda liberdade, ou sadia, entrefidez, ó Deus, e graça. Amém, Pai. Na transmissão, na revelação do mistério de Cristo aos nossos corações. Amém, glória a Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, graças a Ti. Alguém que conhece de som, pode botar aqui um pouquinho mais agudo. Esse calor, né? Tem que se lembrar de se hidratar bem. Já descobri que os velhinhos esquecem de tomar água, né? Então, eu tenho que tomar bastante água aqui. É, é mais calor aqui do que em Porto Alegre. Só gostei, Jesus. Mas, na tarde vai ter uma piscina aí, então. Vamos entrar juntos ali. A gente pode fazer um batismo de novo, né? Glória a Jesus. Que alegria, que onda. Estar com vocês de novo. É um privilégio muito grande. E queremos honrar cada um de vocês que vieram do Sul e do Norte. E, especialmente, a turminha de Campos. Uma alegria especial. Mais alto, mais alto. Estou seguindo aí? Não, mas tranquilo. Até prefiro que não. É. E se não pegar uma voz e aí já... Aí eu já perco. Mas, obrigado. Obrigado. Estão me ouvindo bem ali atrás? Ricardo, está me ouvindo bem? João? Mais ou menos. Vou tentar ser bem... Pausado e claro. Para que todos possam entender. É... Fernando, fico em pé. Acho que todos te conhecem quase. Deixa eu ter uma de Campos, não te conhece tanto. Esse é o querido Fernando Silveira. Querido companheiro, querido discípulo. Para as irmãs, é o marido da Denise. Todos conhecem a Denise, né? Depois do retiro das mulheres. Campos, não. Alguns não, né? Já sei que... Campos, não conheço. Como é que é? Em Campos. Ah, é? De Campos ainda não puderam estar junto ali. Então, não conheceram a nossa esponheta ali, né? Formiguinha atômica ali. Vocês imaginam que ela era com 16 anos. Meu Deus. Alguns de vocês vão conhecer a Cícia. É a filha mais nova do Fernando. Pode ser que tenha um dourão aí, né? Olha só. Sabendo bem, estamos 119. Ah, Lucas. Em hebraico. É só decorar, né? Em hebraico, me disseram. Mas... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas queremos, assim, expressar um carinho muito especial na parte da Marta e da Denise. Para as irmãs, para as gurias, né? Foi muito precioso para elas estar com vocês. E pensando um pouco na nossa caminhada, né? Acho que é o terceiro retiro que nós estamos fazendo juntos, não sei isso. De cooperadores. Primeiro foi no teu sítio ali, né, João? Depois, segundo foi no sítio do Jefferson ali, né? E o terceiro foi o retiro das mulheres. Oh, 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 tia Beth. É? E o quarto aqui, porque nós realmente consideramos de extrema importância esse tempo que vocês tiveram juntas, as irmãs, e esse investimento que fizeram, né, pelo planejamento e preparação. Então, é uma alegria especial estarmos caminhando de fé em fé, de glória em glória. E não somente os homens, né, mas os casais, os jovens que estão aqui, né? E não sei se foi gravado o retiro das mulheres. Foi, foi filmado. Foi filmado. Foi filmado. O Alex está editando. Já está acabando de estar, então a turma de campos vão receber depois aí, porque a gente tem interesse que todos, né, eu soube que em Volta Redonda já andou passando para algumas ali, né? Então, não por ser as nossas esposas, né, mas porque a gente sabe que cada encontro que o Senhor tem nos dado junto é um passo, é mais um patamar que o Senhor nos leva na caminhada dele. E assim também, esse encontro de aqui, né, é um encontro aberto para toda a igreja, infelizmente não conseguimos mobilizar toda a igreja, graças a Deus, porque não ia caber aqui, né? E temos orado e visto como temos alguns encontros juntos com toda a igreja e também as crianças, né, para eles não perderem a piscina, o campo de futebol. Mas temos que adaptar isso, uma nova realidade que nós estamos vivendo como Brasil, né, na questão financeira, na questão de logística. Estamos falando toda essa região do Rio de Janeiro, desde Paraty, é mais ao sul, para isso, até Campos, né? Campos, né? Então, assim, daí a gente poder, de alguma maneira, atender, acolher nessa parceria junto com o Dani, é uma alegria especial. Então, vai ser três ou quatro meses que nós vamos estar na região do Rio de Janeiro esse ano. Então, é muito precioso esse estreitamento, né, essa pegada junto com vocês. E estou me alegrando que já estou conseguindo decorar os nomes, associar o gosto de muitos de vocês, né, e cada vez, cada abraço, cada carinho de vocês, cada, cada realmente comunhão, enche o nosso coração de alegria. Amém, amantes? Então, muito obrigado por esse investimento, por deslocar, por deixar as crianças, por estarmos aqui focados em nome do Senhor Jesus. Então, temos um tempo muito especial na presença de Deus. Então, queremos que vocês tenham toda a liberdade, né, de profetizar juntos, repartir juntos, não quero só ter alguém que fala aqui na frente, né, mas de nós estamos essa comunhão preciosa. Fernando e eu chegamos cedo, quarta-feira, né, saímos cedinho, e chegamos cedo e já tivemos uma comunhão juntos, né, pela quarta de manhã, quarta de noite, tivemos em Vista Alegre, aí com o Paulinho, né, viajou, na quinta tivemos o dia juntos, entre os quatro cooperadores aí, os casais, e de noite tivemos em Copacabana, numa vista panorâmica ali, em cima do prédio, né, do André e da Fernandinha, junto com o Léo e a Anne, então foi muito gostoso, né, eu fico só pensando, né, um dia ainda vou correr na, né, na calçadão ali, né, um dia, né, tu sabe, né, pegar uma praia, né, Rio das Ostras, Senhor Jesus vou chegar lá mas por enquanto é só irajar é só irajar mas é uma benção acho que é um que irajou é que você irajar mas é uma alegria é a terra do meu é é muito doce é muito doce mas ele abriu um doce de dente argentino aí ele abriu assim com moderação o Fernando e eu ficamos tão intimidados que a gente nem ousou chegar mas parece um vim de 20 anos guardado depois chegou com gosto não pode pregar o seu mundo mas que coisa boa temos essa intimidade temos essa amizade esse carinho e podemos caminhar juntos sempre me surpreendo da forma como o Senhor tem me estreitado esse relacionamento ó Deus glória a Deus haja luz não haja a bossa isso aqui está bom melhorou ainda está passando gravado hoje também? está gravado aí? áudio áudio está gravado o meu celular não está gravando estou gravando estou gravando mas não é não é por mim mas é mais para a gente poder depois mastigar essa palavra o escribo ali tem sido precioso aleluia vamos orar um pouco mais? Senhor mais uma vez nós nos consagramos a Ti e diante desse dia de comunhão esse dia de confraternização de estreitamento dentro do Teu propósito Pai amado nosso coração se enche de alegria nós Pai nos deliciamos já daquilo que Tu tens nos dado de presente com a comunhão que já tivemos quarta, quinta e sexta com os amados Pai e agora nesse dia de hoje e amanhã nós vislumbramos a glória Tua permeando nossas vidas não estamos atrás de mais informação Senhor nem de conhecimento somente mas estamos atrás de tocar nas Tuas vestes Senhor de olhar para Ti amado Jesus e cada dia nos apaixonarmos mais e mais por Ti Senhor pelo Teu propósito uma paixão que em vez de ir diluindo ou se apagando com os anos às vezes com as experiências às vezes com os desgastes às vezes com a fadiga da obra do acúmulo Senhor pelo contrário nós queremos cada dia nos apaixonar mais e mais pela Tua pessoa Senhor por isso eu te peço Senhor nessa manhã um bálsamo um óleo que vem do alto uma unção que desce do trono pelo Teu Espírito Santo tocando nossas vidas que nós possamos deixar cair por terra agora tudo mais e possamos levantar os olhos e olharmos somente para Ti querido Jesus amado Jesus por isso manifesta Tua glória entre nós nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Tua abundante graça sobre nossas vidas em nome de Jesus aleluia aleluia eu quero te convidar de nós abrimos Hebreus 12 vamos estar entrando no livro de Hebreus nesse dia de hoje amanhã celular eu quero te convidar para nós meditarmos graças a Deus temos um tempo muito bom da palavra temos um tempo bom de louvor e adoração e intercessão abençoarmos uns aos outros e também esse repartir essa palavra poder entrar vou usar o termo da química decantar vai descendo ou seja a revelação toda a palavra em nosso coração e é algo que o Senhor tem dado nessa nesse final do ano nesse início de ano tem renovado o nosso coração com uma paixão muito grande pelo livro de Hebreus eu me lembro acho que foi em campus um ano e meio atrás que tivemos a gravação dos 25 anos do Porto do Espírito isso aí está saindo nesses dias agora finalmente acho que o DVD né mas mas eu sei que para aquele encontro e naqueles meses todos Deus renovou e eu estava pensando sobre sobre esse texto né o Fruto do Espírito de Galatas 5 e com isso fui entrando no livro de Galatas e ali Deus foi descortinando e abrindo tanta coisa que para mim eu nunca tinha visto de alguma maneira assimilar interessante que de tempos em tempos o Senhor vai colocando uma carga específica e parece-me que ele descortina ele traz uma revelação estou falando no meu caso no sentido de de começar a ver coisas que pode ser que todos vocês já viram né e às vezes o óbvio nunca é óbvio né mas assim foi dessa forma também trazendo no livro de Deus estava lendo na virada do ano na minha leitura normal emocional né diário que eu sempre busco fazer às vezes nessas viagens loucas aí não dá muito tempo né mas mas todo o tempo plausível impossível de parar diante do Senhor na palavra meditar e eu não estava buscando pregação não estava buscando matéria para ensinar pelo contrário estava apenas deliciando na palavra de Deus e o Senhor ali trouxe essa palavra de Hebreus 12 e a partir disto ele foi colocando como se fosse todas as peças de um quebra-cabeça no lugar e o micro sendo visível no macro ou seja os detalhes se encaixando no todo de uma forma muito especial fiquei constrangido diante do Senhor pela bondade dele pela misericórdia pela pelo carinho dele da misericórdia de ele de sempre nos abrir mais e mais a sua palavra e assim também desde lá eu não tenho conseguido ministrar muitas outras coisas a não ser essas palavras no livro de Hebreus e o texto que Deus começou me dando é um texto muito conhecido de Hebreus 12 você pode abrir do versículo 1 a 3 podemos começar onde nós temos uma uma ordenança apostólica de nós olharmos firmemente para a pessoa de Jesus e os irmãos que nos conduziram no cântico aqui não poderiam ter escolhido outro melhor a palavra nos fala então de Hebreus capítulo 12 versículos 1, 2 e 3 portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia numa outra versão fala vergonha e está assentado à destra do trono de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmalhando em vossa alma meu convite para ti pelo Espírito Santo nesse fim de semana é de nós termos essa prática é de nós começarmos a nos exercitar de olharmos firmemente com concentração com foco com atenção para a pessoa de Jesus amém por isso que a palavra que Deus nos traz é uma palavra muito doce é uma palavra que nos enche de gozo e de alegria é uma palavra que vai renovar o teu coração rios de água viva vão permear o nosso espírito e vai tocar cada fibra do nosso ser e vai renovar a nossa vida vai restaurar nossas forças em nome do Senhor Jesus não somente quero trazer em si Martinha minha esposa né sempre cutuca e fala John é tão bom quando tu permite que a palavra profética que o dom profético se manifeste às vezes queremos ser tão apóstolos tão mestres nos cuidamos tanto da estrutura e da doutrina e isso é de veras importante mas o meu anseio é esse essa plenitude ia dizer equilíbrio né essa plenitude de Deus tanto de toda palavra todo ensino toda doutrina mas também com toda a profecia do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós para que em cima dessa palavra profética o Senhor possa nos dar todo o impulso toda a força todo o renovo espiritual para a demanda diária que nós enfrentamos em cada uma das localidades alguns de vocês estão levantando as mãos se quiseres levantar comigo e começa a levantar teus olhos e começa a olhar para Jesus pelos teus olhos espirituais recebam a revelação do alto e que toda cegueira espiritual todo o bloqueio todo e qualquer tipo de miopia espiritual cai por terra e teus olhos começam a ser completamente iluminados pelo Espírito Santo para que tu possa ter um olhar límpido claro cristalino da maravilhosa pessoa de Jesus Senhor amado como nós te amamos e te adoramos e nós queremos agora desembaraçar-nos nós queremos nos apegar de todo pecado e também de todo peço que de uma forma tão grande vem nos assediar vem nos embarassar mas nós queremos permanecer firmes nessa caminhada completando a carreira que nos está proposta em nome de Jesus Aleluia Paulinho nos introduziu aqui falando a respeito da majestade de Jesus do Salmo 16 e também nos falando a respeito desse maravilhoso propósito eterno e aqui de novo o apóstolo não sei se é Paulo não sei se é Apolo não sei se é Lucas não precisamos nos preocupar em quem o Espírito Santo ou quem o Espírito Santo usou para escrever o livro de Hebreus nossa preocupação aqui não é fazer um estudo exegético ou teológico mas eu quero te dar alguns princípios e chaves para a nossa compreensão certamente sem dúvida o Espírito Santo escreveu esse livro e a palavra apostólica nos exorta então diante da carreira diante da caminhada diante do caminho que nos está proposto todos nós conhecemos bem toda a didática de porta caminho e algo e aqui então o Espírito Santo nos dá alguns segredos no caminho como não ficar no caminho como não ficar à margem do caminho como não retroceder interessante que quando a palavra vai nos abrindo os horizontes a gente vai vendo que a preocupação de Deus pelo Espírito Santo através do autor aqui havia tantos que nem a fundamentação tinha visto ainda não tinham praticado eu sei que todos vocês praticamente muitos receberam os livretos que Deus nos disponibilizou de um preço tão barato para que tenhamos em mão algum conteúdo que os irmãos prepararam para que todos nós possamos avançar a maturidade mas eu creio que mesmo os mais novos aqui vão se dar conta que muitos que estavam conosco no caminho hoje não estão alguém se lembra de alguém outros que estavam conosco ombro a ombro caminhando firmemente puxaram o freio de mão outros estão completamente a margem outros estão a deriva perderam o norte outros perderam a pegada estão em marcha lenta não estão completamente fora mas também aquela pegada aquele zelo aquela paixão de alguma maneira pela batida pela baqueada pela frustração pela fatiga do trabalho a gente vai vendo muitos que vão ficando a margem o peso e o pecado que tenazmente nos assedia nos rodeia uma outra versão fala que estão de perto nos cerca isso não é uma figura de ilustração isso é uma realidade espiritual e nós precisamos cada dia que se chama hoje nos exortar vultuamente para que o nosso coração não esteja endurecido pelo engano do pecado é um dos textos de Hebreus 3 que eu estou citando versículo 13 então nós precisamos nessa carreira que nos está proposta por um lado e nós vamos voltar para isso nos desembaraçar nos desapegar de todo peso e pecar preste bem atenção não é só o pecado o pecado é mais vou me ajudar o português aqui é mais assintoso é mais declarado é mais assim né é mais escancarado visível tá mais grosseiro o peso é mais sutil tu não nota alguns de vocês me conhecem sabem o quanto eu gosto de corrida e uma das coisas nos tênis de corrida é para ver o peso do tênis e algumas gramas fazem diferença mesma forma a roupa que tu vai usar não pode ser algo pesado precisa ser algo leve para que nada venha te atrapalhar nesse performance né nesse rendimento dessa caminhada ou dessa corrida se isso vale para o natural quanto mais para o espiritual por isso o anseio do meu espírito não é um conhecimento teórico sobre a palavra mas é que Deus continue a obra que ele começou ou continuou nas irmãs no retiro das mulheres retirando pesos retirando pecados denunciando aquilo que de alguma maneira nos atrapalha nos desvia do foco nos faz olhar para baixo para lado para nós já te introduzo isso aqui ele faz um contraste dizendo olhando firmemente para para Jesus o autor e consumador o aperfeiçoador da nossa fé e foi essa palavra que o Senhor me deu no início desse ano olhando firmemente para Jesus eu não sei se tu como eu vou falar da minha experiência a tentação e que às vezes nos enche de peso é quando eu começo a olhar ao meu de redor e começo a reparar a falha nos meus irmãos às vezes a gente começa a ver pecuinha tem essa expressão aqui detalhes e fica incomodado com o tamanho da barba o óculos sei lá do joado aqui ou seja começo a ficar incomodado com detalhes da forma como o meu irmão respondeu da maneira como ele me olhou não me acolheu virou o rosto ou outras coisas mais sérias que aconteceram e que me feriram e me machucaram um dos perigos é quando eu olho demais ao meu de redor outro perigo mais sutil e mais perigoso ainda é quando eu olho para mim mesmo já dizia o cântico das ordens quando eu olho para mim mesmo vejo o quão falho Deus deu esse cântico para ele para nós lá em Fortaleza nós estávamos de férias em 91 92 o Maicon tinha há 3 meses o nosso Maicon que casou agora a gente ficou de férias lá numa praia lá de Caponca depois de um retiro sempre associado qualquer saída era associado com o retiro era retirar a fé pastor é assim e nós subimos de carro de Porto Alegre a Fortaleza e naquele convívio depois de férias como todo músico na bolha aqui mas azaf pegava o violão e esquecia de tirar a mesa esquecia de lavar a louça esquecia daquelas coisas normais até que o dia empurrou ele no canto no córner e disse vamos ajudar depois a gente senta para cantar e aí Deus deu essa música como a água e a torna ou seja quando nós olhamos para nós mesmos a gente começa a ver tanta fada por um lado é precioso para que nós possamos nos examinar a luz do Espírito preste atenção do detalhe não é uma autoanálise não é uma psicologia envolvendo a nós mesmos olhando para nós nos dissecando a palavra de Deus sempre fala sonda-me ó meu Deus amém? escrutina o meu coração sonda-tu ó Deus vê se há em mim algum caminho mal não fala para nenhuma vez nas escrituras muito bem examine-se pois o homem em si mesmo mas mesmo o examinar a nós mesmos é a luz do Espírito Santo porque senão quando eu olho para mim mesmo eu fico desanimado incrédulo eu começo a ficar até deprimido eu vejo quanta coisa como pude furar como pude ter uma palavra dura como pude responder porque que ainda no meu coração eu encontro competição inveja ciúme fico milindrado tudo bem eu estou falando de mim isso nunca acontece contigo isso aí vocês estão livres aqui em Rio de Janeiro já está no outro patamar de espiritualidade misericórdia misericórdia já dizia o Eib mas em nome de Jesus ou seja estamos aqui nessa introdução divagando um pouco divagando um pouco para dar um contexto mas a palavra não fala para reparar nos detalhes nas pecoinhas do que faltam nos meus irmãos não fala de olhar para mim mesmo mas fala levantai os olhos e contemplai o autor da glória olhando firmemente para Jesus o autor e o aperfeiçoador da fé a maior tentação que o inimigo diariamente vem nos assediar é tirarmos o foco de Jesus a gente lembra daquela história do episódio com Pedro muitas vezes a gente fala de Pedro e reclama das coisas ou acha absurdo as coisas que ele fez mas por outro lado eu tenho uma admiração tão grande de Pedro porque eu me identifico tanto com ele e aquele homem teve a ousadia e a fé de seguir a Jesus sobre as águas todos nós conhecemos desde desde Piá conhecemos a história na escola dominical muitos de nós sobre Jesus chamando Pedro para andar sobre as águas e no início ele foi super bem tá certo? enquanto que ele estava olhando para Jesus ele foi firme quando é que ele começou a ter problema? quando ele começou a reparar as águas as ondas a tempestade olhou ao seu derredor ele começou a naufragar e navio seria submergir acho começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus se a gente fizer uma avaliação da nossa caminhada que momentos que nós tivemos um decréscimo é quando eu e você quero começar comigo não estou falando para ti somente estou pregando para mim é quando eu tirei os olhos de Jesus comecei a reparar demais os meus líderes circuladores comecei a ver pecoinha comecei a ver crítica comecei a ver negativismo comecei a ver falhas e imperfeições comecei a olhar para os meus irmãos comecei a olhar para mim mesmo mas o Senhor nos chama nessa manhã e nesse fim de semana para uma postura definitiva contínua repetitiva onde nós vamos nos exercitar continuamente de levantar os olhos erguermos a face e olharmos firmemente para Jesus amém estão comigo amém aleluia e pode repetir comigo em voz alta olhando firmemente firmemente para Jesus para Jesus alto e aperfeiçoador e aperfeiçoador da nossa fé da nossa fé aleluia aleluia durante o dia de hoje amanhã nós vamos entrar em cinco em cinco pontos principais vou te dar já de início para depois tu me ajudar se eu me perder tu me ajuda a voltar para elas o primeiro que tipo de olhar tem mais cadeira aqui na frente não precisa ninguém ficar em pé aqui tem três quatro cinco lugares aqui mais uma aqui tá então vocês que chegaram agora podem vir camisa bonita aí né olhando para Jesus o primeiro ponto é que tipo de olhar nós nessa manhã antes do intervalo agora vamos entrar em primeiro lugar nisso que tipo de olhar que tipo de olhar é que eu olho para Jesus que tipo de olhar em segundo lugar a quem nós olhamos nós vamos deliciar em algumas práticas no segundo período da manhã não sei se vai ter um intervalo aqui um cafezinho ou pelo menos um levantar né para se mexer um pouco tá e uma água então vamos ver na segunda parte sobre a quem nós olhamos e já introduzi também o terceiro ponto como eu estava te falando Deus descortinou o livro de Hebreus e de uma maneira muito simples ele deu também através do texto de Hebreus 13 8 quem sabe de qual Hebreus 13 8 Jesus Cristo ele é o mesmo ontem hoje e para sempre amém todos nós sabemos né tu não sabe só não te lembrava que referência obviamente claro todos nós conhecemos de cor e salteado Jesus Cristo era o mesmo ontem hoje e para todo sempre o que eu te convido para olhar em terceiro quarto e quinto lugar a Jesus no passado a Jesus no presente e o Jesus que está voltando o Jesus eterno não só o ser eterno é o verbo eterno antes da criação mas Jesus o Cristo eterno o qual voltará em breve e nos levará para a sua glória eterna então algo que ficou muito claro e as peças do quebra-cabeça foram indo todo para o lugar porque começamos a ver Jesus o grande sumo sacerdote o que ele realizou por nós pela nossa salvação completa essa tão grande salvação que se nós negligenciarmos como escaparemos então nós precisamos ter uma visão clara de tudo que Jesus fez por nós mas não é somente ter um Jesus histórico não basta ter um conhecimento de Jesus do passado eu tenho que viver no dia de hoje presente quem é Jesus hoje o que ele realiza por nós agora você está entendendo eu olhando para ele nesse relacionamento nessa intimidade nessa comunhão eu olho para Jesus não só do passado meu sumo sacerdote perfeito tão grande meu fiador da fiel e da nova aliança mas ele também é um novo em vivo caminho hoje eu desfruto da comunhão e da presença dele e de tudo aquilo que ele conquistou por mim cada um desses nós vamos ver uns oito nove pontos vamos com calma não temos pressa graças a Deus podemos mastigar bem se tiver dúvidas perguntas podemos interromper estamos em família estamos aqui mirando né olhando para vocês como cooperadores mesmo os mais novinhos aqui né agora já foram promovidos a esse escalão amém já hoje não tem problema oh Jesus como cooperadores essa grande obra que o Senhor está nos chamando o trio ali de Copacabana ali dos buris mais novos né que estão eles aí tá Daniel me lembrei de um outro é Pedro e outro é Fernando amém Fernando Pedro e tá e Daniel aleluia promovido a cooperadores só Jesus te mete ou seja Deus nos chama para nesse dia de hoje recebermos tudo aquilo que ele tem para nossas vidas para minha surpresa Hebreus não fala só do passado não fala só do tabernáculo né não fala só do novo e vivo caminho e por essa razão agora aproximar e por essa razão guardar firme a esperança que ele tem nos dado e por essa razão considerarmos uns aos outros e nos estimularmos ao amor e a prática das boas obras mas eu também contemplo aquele que como da primeira vez veio voltará pela segunda vez para a nossa eterna salvação aleluia e ele vai dar o galardão a cada um de nós segundo as nossas obras e assim como Moisés que preferiu não se seduzir pelos prazeres provisórios provisórios do temporário do pecado mas ele contemplava o invisível depois eu vou voltar para isso porque eu comecei a rir quando eu li isso aí porque a palavra nos fala Alex olhando firmemente para Jesus autor e aperfeiço a dor da fé e no livro de livro de Hebreus capítulo 11 quando ele fala sobre Moisés ele fala aquele que vê o invisível agora me diz como é que tu vê o invisível esses paradigmas esses paradoxos aparentes essas contradições aparentes da palavra de Deus e eu comecei a rir Senhor como que vou ver o invisível e a palavra ali é o invisível é o título de Jesus mas ele vendo o invisível ele sofreu a vergonha ele abriu mão de ser príncipe do Egito para ser príncipe de Deus ele contemplava a cidade celestial a cidade eterna ele não tinha morado assim como Abraão ele contemplava o galardão sofrendo a vergonha a hipnomeia suportou a cruz sabe o que o Senhor está me falando aqui e agora agora uma palavra de conhecimento que alguns de nós estamos arrepiando e não suportando a cruz porque nós não estamos enxergando o que está pela frente o galardão a vida eterna a glória eterna de cada um de nós temos chamado para o Senhor o suportar a cruz aqui e agora é fichinha não se compara esse breve momento de tribulação e de provação como Pedro fala a eterno peso de glória abra os olhos para contemplar a Cristo Jesus e começar a ver o propósito eterno que é maior do que as circunstâncias os limites as contas a pagar a economia os problemas os casamentos os filhos as situações o trabalho o desemprego levanta os olhos para contemplar o voto nos dá colírio o Espírito Santo nessa hora pinga em nós aquele colírio celestial que nos dá uma visão ímpida visão clara nada de astigmatismo nada de glaucoma espiritual nada de miopia ou hipermetropia nada Senhor Jesus nem de presbiopia não Senhor nos dá uma visão clara da tua glória Jesus Amém Aleluia alguns minutos mais antes do intervalo deixa eu te dar alguns versículos aqui nesse primeiro ponto o primeiro deles é olhando firmemente para Jesus Hebreus 12 2 Hebreus 12 3 fala considerai pois atentas nít e aqui vou apresentar a tua ajuda muitos de nós hoje temos a bíblia online eu sei que aqui acho que não tem rede wi-fi mas alguns de vocês podem ter 3G ou podem ter a bíblia offline a melhor é a bíblia in in line mas eu também tenho várias traduções gosto muito que outras versões da bíblia tu tem sobre essa questão de olhar firmemente e considerar atentamente algum de vocês pode me dar algum sinônimo alguma outra versão a versão internacional a nova versão internacional acho que fala com os olhos fixos fitos em Jesus com os olhos postos em Jesus postos em Jesus alguém tem alguma outra versão ali offline by heart não importa se não estivermos aqui mas só para tua participação para você se mexer um pouco olhar olhando firmemente para Jesus considerando olhando o primeiro ponto que eu falei pra ti que nós estamos entrando então é que tipo de olhar eu olho para Jesus o que que eu digo isso? porque já naquela época havia uma tendência de distração de multimídia de tantas informações que nos assediam de maneira que eu posso me descuidar e estar atento a tantas coisas hoje todo mundo ao mesmo tempo às vezes está olhando os últimos e-mails está olhando band news ali nas últimas notícias sobre impeachment né e sobre o relatório e sobre a queda do dólar ou a subida das ações que nós aplicamos estamos aplicando as ações do reino de Deus ah tá isso aí eu não sei não vamos entrar em Flamengo isso não é problema é Jesus mas assim como nós nos distraímos estou falando grego? não isso será que é só para a idade do Tiago e do Lucas ali do Pedro e do Daniel né ué para nós também 30 plus 40 plus 50 plus aqui né 50 mais todos nós no dia de hoje nós nos distraímos com tanta facilidade as irmãs com as lindas domésticas com os filhos com os netos com o casamento com as compras os pagamentos os maridos com isso com aquilo com os discípulos com as obras com a demanda com as vendas né é tanta coisa que as vezes nós damos uma olhadinha para Jesus e já distraímos e as vezes nós contemplamos o problema está entendendo a a contradição aqui que eu estou falando damos uma olhadinha distraída para Jesus e ficamos contemplando o problema contemplando as impossibilidades do emprego ou desemprego ou as finanças ou os problemas ou isso ou mais aquilo ou contemplamos Senhor o meu sentimento de fadiga de cansaço de dificuldade de incredulidade em vez de olharmos firmemente atentamente para Jesus é óbvio se eu contemplo a incredulidade ou a impossibilidade eu sou cheio de que? de incredulidade e impossibilidade agora se eu olho para Jesus o autor a fonte o capitão o príncipe da minha salvação e aquele que começou a boa obra ele vai completá-la é isso que significa aperfeiçoador aquele que é o consumador da minha fé quando eu coloco o meu olhar fixo em Jesus eu sou cheio de cheio de cheio de Jesus e cheio de fé tem orado eu quero ser um homem cheio de fé cheio de Jesus as vezes nós tocamos em irmãos e irmãs que quando tu toca assim e fala vem tanta impossibilidade incredulidade dificuldade problemáticas em outros em outros tu toca e tu parece que assim é turpinado a uma carga rápida assim né o Senhor tu sai ali voando já Jesus tudo é possível aquele que crê Senhor está conosco ele é um bom pastor nada vai me faltar ainda que eu ando no vale da sombra da morte nem o mal temerei ainda no deserto no deserto ele prepara uma mesa de banquete amém ou glória a minha pergunta a nossa pergunta e o Espírito Santo pergunta que tipo de homem e mulher nós somos cheios de Jesus e cheios de fé ou por causa da distração damos uma olhadinha de vez em quando para Jesus e ficamos contemplando a nossa própria miséria ou ainda as imperfeições da igreja dos discípulos da obra e nos frustramos e somos cheios de negativismo e incredulidade ou continuamente nós forçamos o nosso olhar olha bem pra mim forçamos o nosso olhar para olhar pra Jesus o significado original olhando firmemente e considerando atentamente é um olhar exclusivo é um olhar concentrado pode anotar esses sinônimos todos é um olhar focado é um olhar atento depois você passa de volta um pouquinho isso aí tirar os olhos de outras coisas e fixar em algo ou aqui melhor dizendo alguém que é a pessoa de Jesus para dentro quem James Fernando está falando é um olhar para dentro vou repetir é um olhar focado concentrado atento perseverante que não se distraia deixa o olhar para as outras coisas e começa a olhar como ele podia ser imitador de Cristo porque ele estava contemplando a Cristo em todo tempo em toda hora em qualquer situação você está entendendo? então é esse olhar que é levantar os olhos erguendo para olhar para Jesus é pensando em Jesus o considerar significa que não é só um olhar vazio e aqui eu vou brincar com os maridos as vezes você as mulheres sabem o que eu estou falando aqui as vezes ela pede você está me ouvindo João? estou falando da minha esposa sabe que a Martinha não é fraca não aquela Uruguaia ali não é pouca coisa está te ouvindo? que nada as vezes ela brinca comigo olha para mim João eu disse o pai não sou criança faz que eu é criança olha para mim olha para o pai ele é batazada porque as vezes nós estamos ouvindo ouvendo mas nós não estamos considerando estamos de corpo presente mas a gente está pensando em alguma outra coisa como isso é fácil para os homens para as mulheres nós as vezes em vez de dar essa atenção concentrada olhando e meditando pensando considerando você está entendendo o que eu estou querendo dizer? é uma qualidade de olhar que envolve não somente um olhar físico obviamente aqui um olhar espiritual com o sólido coração mas é um olhar aleluia considerando ele é o aperfeiçoador da minha fé ele que suportou a vergonha ele que suportou o próprio ele suportou a cruz pela alegria que ele estava proposta ele viu muitos filhos que ele ia conduzir na glória e por isso considerou como pouca coisa o vitupério a vergonha que ele passou assim também Jesus eu quero considerar por tudo aquilo que tu passaste ou seja é um associar do olhar com o coração e com a mente Abra Hebreus 3 1 ainda estamos só no primeiro ponto antes do intervalo vou ficar só nele para a gente exaurir bem 3 quem quer ler para mim 3 1 portanto santos e irmãos participantes do chamado celestial fixem os seus pensamentos em Jesus apóstolos e sumos sacerdotes que confessam aleluia é a nova versão internacional fixem né fixem os olhos atentos nós que temos esse chamamento muitos de vocês sabem como eu gosto de ministrar sobre a nossa vocação nosso chamado né eu tenho um chamado um chamamento celestial não é somente temporal o propósito eterno de Deus ele é eterno celestial para todos sempre e eu preciso irmão saber então considerando isso que temos esse chamamento nós que temos essa vocação esse chamamento celestial irmãos amados considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé Jesus aqui ele une a lei e os profetas aqui ele resume todo o velho testamento e aqui como enviado do pai o apóstolo enviado do pai por amor a nós ele abriu esse novo e vivo caminho como sumo sacerdote da nossa fé e eu preciso considerar atentamente o apóstolo da nossa confissão eu olho e eu confesso vou te falar algo que eu não ministrei em lugar nenhum antes porque o Espírito Santo está me dizendo aqui agora o nosso linguajá denuncia o que está cheio o coração todos nós já temos recebido ministração sobre adoração sobre louvor e Deus tem dado tantos cânticos para vocês estou louco para lançamento do CD aí Ricardo aleluia vou te ajudar a promover de norte ao sul leste ao oeste vamos levar junto aleluia você sou fã de carteirinha agora nossa fã de Jesus mas de cada coisa cada cântico o Senhor tem olhando para Jesus agora quando eu tenho uma confissão meu Deus o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas das nossas necessidades agora se eu começo a confessar que droga de país que coisa não ia falar outra palavra né Manu que porcaria né que situação que política que economia que corrupção se eu começo só a confessar incredulidade impossibilidade negativismo rebeldia descontentamento eu desvinho olhar porque eu não estou olhando firmemente para a minha vocação celestial é claro que nós vamos orar por esse Brasil nós queremos ver ele limpo e livre de toda essa sujeira mas mais do que um lava jato esse Brasil precisa do lavar regenerador renovador e precisa de homens e mulheres e a igreja em cada lugar profetizando olhando e confessando amém ainda nesse primeiro ponto capítulo 2 esse aqui também esse versículo eu não tinha falado antes em outros lugares 2.9 demos na versão inglesa fala demos Jesus todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem pois todavia então agora nós vemos a Jesus mas não é somente Jesus terreno encarnado andando e morrendo na cruz por nós nós já vemos a Jesus coroado de glória e de honra aquele que se assentou à destra da majestade de Deus por isso queridos irmãos com nosso olhar fixo na pessoa de Jesus fixando toda a nossa atenção na pessoa de Jesus olhando considerando considerando é um olhar firme atento é um concentrar somente na pessoa de Jesus onde tudo mais cai por terra quero concluir essa primeira parte te convidando para abrir em Mateus 17 de 1 a 8 como eu estava depois meditando nessa palavra e de como transmiti-la para que ficasse claro o Senhor me lembrou desse versículo 8 de Mateus 17 nós estávamos gravando um dos primeiros LPs que posso eu fazer aquele tempo bolachão né você já era nascido e estávamos ali no estúdio do Azaf em Uclém lá de São José do Rio Preto que já é falecido já está na glória ele deu esse versículo para a gente colocar a capa e a ninguém mais vira se não a Jesus não é isso que diz o versículo 8 quer ler bem alto aqui para nós João então eles levantando os olhos a ninguém viram se não Jesus eles levantando os olhos a ninguém mais viram se não a Jesus esse versículo essa frase essa constatação me persegue desde 1979 eu preciso ter o cuidado para não me distrair com nada e ninguém mais eu preciso olhar fixamente para Jesus todos nós conhecemos o contexto Jesus chamou os discípulos mais próximos Pedro e Tiago João e André para estarem com ele na monte da transfiguração e na frente deles ele foi glorificado é como se ele tivesse tirado os véu dos seus olhos eles começaram a ver Jesus resplandecente uma versão fala as roupas mais brancas do que qualquer qualquer alvejante qualquer roupa lavada limpa era reluzante era algo que resplandecia e olha que naquele tempo não tinha ficção científica nem efeitos especiais mas eles viram Jesus glorificado e eles caíram por terra apareceu Elias e Moisés que representa a lei e os profetas Moisés representa a lei Elias representa os profetas o Velho Testamento as Escrituras toda a herança judaica estava ali presente mas do céu Cláudio vem uma voz este é meu filho amado a ele ouvi amém bro a ele ouvi a ele olhar a ele confessar e eles então esses caídos caídos vem pra cá eles então ali prostrados pode te ajoelhar não na minha presença não é pra mim né mas desce a cabeça apavorados diante daquela visão do som o pai atravessou o primeiro o segundo o terceiro céu para falar com eles e eles aterrados atemorizados caíram por terra apavorados olha o que eu quero te convidar e o que eu quero que grave pelo Espírito Santo no teu Espírito a palavra fala que Jesus tocando eles eles então ergueram os olhos e a ninguém mais veram a não ser Jesus o que me encanta é que a palavra diz que Jesus tocou ergueu e assim como estou olhando com permisso aqui um olhar apaixonado para o Gessé um olhar carinhoso no nosso caso um olhar varonil de macho para macho só para não ter dúvida aqui né mas como só um homem em Cristo pode olhar para o seu irmão em Cristo com santidade um olhar de honra um olhar de amigo um olhar de apreço de amizade e de amor na aliança que temos diante do Senhor nessa caminhada da carreira que nos está proposta mas o olhar dos discípulos para Jesus o que eu tanto quero que tu veja nesses dias é o olhar de Jesus para o teu olhar cruza o teu olhar com o olhar doce de Jesus com o olhar neigo ao mesmo tempo corajoso o olhar de firmeza que te puxa para permanecer na caminhada para que tu caminhe com passos largos para o alvo não desanima não retroceda não diminua a pegada pelo contrário olhe firmemente para mim diz o Senhor Jesus que nessa manhã nesse retiro teus olhos possam ser iluminados com o olhar amoroso de Jesus com os olhos do teu coração se é cheio do Espírito Santo cheio de alegria o peso os problemas as dificuldades caem por terra as impossibilidades os gigantes caem por terra em nome de Jesus se é cheio do Espírito Santo cheio de gozo teu olhar possa no bom sentido se perder no olhar de Jesus e tu enamorá-lo tu apaixonado contemplar a glória dele e ser iluminado transformado se é cheio de Jesus nos converte para ti nessa manhã nos converte de toda distração toda fragmentação toda e qualquer tipo de pluralidade de atenção na nossa vida diária que naquilo que estamos empenhados e fazendo não deixemos de olhar para ti cada momento amém obrigado Jesus obrigado Jesus aleluia amém Paulinho damos 15 minutos 20 pode ser né o que nós tem 15 para as 11 amados 11 horas a gente retorna aqui o almoço estava programado quero estimular vocês a qualquer palavra do Senhor cântico temos vários irmãos que tem graça e dom nessa área profética nessa parte expressão profética mas tudo aquilo que o Senhor for nos dando línguas interpretação profecia vamos repartir amém a riqueza que temos aqui é muito grande então queremos beber todos essa fonte inesgotável que é do Senhor Jesus amém de acordo com o texto que foi dito aqui de Mateus 17 8 então ele levantando os olhos a ninguém mais vir se não a Jesus e quando Ion trouxe o contexto todinho que Jesus tocou neles e erguendo eles eles puderam a ninguém mais olhar se não a Jesus a ninguém mais ver se não a Jesus e ouvindo tirar uma dúvida chegar a uma conclusão que Jesus pode ter levantado eles e eles se levantando olhando só viram a Jesus eu falei se era que de repente o outro que representava a lei e os profetas desapareceram que ficou sendo uma hipótese e a outra foi de que Jesus possa também ter claro para ele tudo isso a lei e os profetas e agora para olharmos somente para ele tem uma passagem que estava me vindo na mente também que Jesus não veio para banir mas para cumprir a lei de Moisés então a gente olhando para ele eu estou olhando um livro muito precioso que fala que a gente aprende muito com Jesus olhando para ele olhando para ele que é o livro assim mesmo se esvaziou e esse livro fala que a gente olhando para ele a gente aprende muito então se a gente olhar para Jesus que até a lei ele vem cumprir e ele está dentro dessa lei ele é a lei ele é o profeta o sumo sacerdote então a gente entendemos que esse olhar para Jesus agora é centralizado a gente nunca vivendo as velhas as antigas coisas voltasse a cada dia para Jesus centralizar os nossos olhos em Jesus a cada momento e levantando ele a ninguém mais viu se não a Jesus amém ainda que os profetas a lei é coisa mas em Jesus amém toda era perfeita era isso amém benção Charles que alegria aleluia nós vivemos numa numa era onde há tantos modismos evangélicos onde hoje em função da facilidade da internet tu baixa qualquer coisa e se nós não temos um filtro um cuidado nós podemos nos distrair e podemos nos perder então como é importante a gente ter um critério um desses critérios do pai é que nós precisamos contemplar a Cristo e a ele ouvir texto de Mateus 17 aqui que nós estamos falando e toca muito forte que não somente eles perderam os discípulos perderam o foco em Moisés e Elias para ter o foco correto só em Jesus para nós ouvindo isso a gente tira de letra vamos dizer assim porque por mais para nós Moisés como figura de um dos patriarcas e como figura de de toda a lei né e todo o êxodo ali né e toda a conquista né e toda a situação do povo redimido né de Egito ainda nós não temos essa esse DNA em nossas em nossas gerações sendo catequizados por séculos sobre Moisés e sobre Elias mas se nós nos contextualizarmos na questão dos judeus tudo que era de mais precioso era representação na vida desses dois homens então imagina a glória desses discípulos podendo estar ali no retiro com Jesus o Nazareno o filho do carpinteiro mas estava Moisés estava Elias e foi tão grande o assombro desses discípulos e eles devem ter se enchido dessa maravilha tanto é que Pedro nunca tendo sabendo o que falar ele sempre abre a boca e dá uma sugestão vamos ficar aqui para sempre eu faço três tentas aqui um para ti Jesus outro para Elias e para Moisés ele não sabia bem se botava Moisés primeiro em qual andar quem era quem é que tinha primazia mas nós não conseguimos entender porque nós não temos séculos milênios de tradição judaica mas para eles receber ali a figura a expressão né de Elias e Moisés ali eles vindo né e estando nessa comunhão com Jesus e vários comentaristas falam que ele estava falando ali a respeito depois do sacrifício de Cristo a preparação para Jesus passar pelos sofrimentos e tudo interrompe uma voz do terceiro do segundo e do primeiro céu e do céu se ouve o Pai falando este é meu filho amado a ele ouvi uma das coisas que nos livra do desvio do desvio e aqui o livro de Hebreus é cheio dessas situações ficar à deriva é uma das expressões que está em Hebreus capítulo 2 versículo 1 dos que ficaram à deriva não sei se você já viste alguma vez aquele canto do curva do rio que vai acumulando tudo que é coisa que passa no rio encosta na curva do rio eu já visitei muito o norte do Brasil por muitos anos viajei naquelas estradas de Rondônia e Acre então essa estradinha aqui é barbadinha nós viemos aqui a Vera estava aclamando ali o Senhor Jesus gostei da Velu cheia de fé gostei dela vai ser uma boa esposa e ali mas eu já entrei em buraco muitos de vocês já viajaram também onde o buraco é tão grande que o carro entra dentro do buraco é sério desaparece do nível do chão então isso aí está barbadinha uma beleza quase uma alta estrada mas o que eu estava te comentando é de que nós precisamos contemplar e olhar exclusivamente a Jesus não nos distrair com qualquer outra coisa e quanta coisa que nos distrai hoje no meio evangélico ou para a direita ou para a esquerda então eu estava falando ali sobre desvio de curso estava falando ali a respeito de ficar a curva do rio Hebreus depois capítulo 4 fala dos que erraram o alvo 4-1 depois Hebreus 5 fala a respeito dos que ainda permanecem no leitinho já naquela época tinha gente que não queria ver os fundamentos não é de hoje viu já naquele tempo tinha problemas com arrependimento fé batismos imposição de mão ressurreição dos mortos juízo eterno tinha muita gente que nunca nunca encarnava isso estou aproveitando para dar uma mensagem subliminar ou seja uma propaganda mas uma das coisas que para mim até hoje eu quero dizer para ti que eu tenho um estudo permanente dos fundamentos na minha bíblia tudo que fala de arrependimento de Gênes Apocalipse está ali escrito em verde o meu problema é que eu sou tautônico eu começo com uma cor depois não identifico mais ela mas eu gosto de colorir alguma cor eu vejo fé batismos tudo que tem a ver com batismo em Cristo batismo nas águas batismo no Espírito Santo tudo que tem a ver com imposição de mãos ressurreição dos mortos juízo eterno e a palavra fala avancemos a maturidade fala em espanhol vamos adiante prosseguimos para o alvo isso faremos se Deus permitir então por que eu estou falando tudo isso porque tem gente que fica só nem nos fundamentos encarna e prossegue outros capítulo 5 fala dos que erram e dos que são ignorantes ou seja hebreus está recheado ali de advertências para que nós não tiremos os olhos do foco e de Cristo e não não nos distrair distrair rapaz foi difícil de não nos distrair melhor assim vou botar essa visão de que nós não 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 distraídos não vamos deixar assim meu problema de concordância ainda e as conjugações verbais aí me atrapalham mas assim em nome de Jesus queridos amados tenho aprendido cada vez mais temos né juntos Fernando amar cada um de vocês a valorizar né é tão gostoso começar a conhecer de nome né saber temos uma história desde a primeira vez lá em campo nos pegando ali nos levando história e vendo Deus continuar em nome de Jesus amados por mais glorioso que é todo o Velho Testamento na expressão de Moisés e de Elias a lei e os profetas se tu queres permanecer no alvo a centralidade é de Cristo a exaltação e a glória é de Cristo a ele ouvir essa é uma palavra não só apostólica é uma palavra do próprio Deus Pai a ele ouvir a ele olhar a Jesus por mais glorioso que pode ser todas as coisas ao teu redor o propósito eterno de Deus vocês sabem isso tem nome e sobrenome Jesus o Cristo o ungido o Messias o Senhor o Salvador então uma das coisas que nos guarda desse perigo é que se eu começo a ver uma palavra ainda ontem estávamos ouvindo isso de um querido casal falando a respeito de alguns ministérios de uma expressão messiânica mas não messiânica no sentido de engrandecimento de Messias mas um engrandecimento da sua pessoa da pessoa própria que estava falando do seu ministério da sua visão exaltando-se a si próprio em vez de que em tudo como é que ele cresça já dizia João Batista e eu diminuo quando tu percebe homens livros ministrações que apontam para Cristo amém vamos ver que fonte debaixo de que autoridade está esse irmão como está a família e como está o fruto nem sei não tinha nada disso aqui mas o senhor está falando para alguns aqui porque hoje nós estamos sendo bombardeados de tanta informação meditação ministração seminário apostila libretos e tanta coisa de tudo que é lugar e o último né hit parade ali o último tip top ali a última onda evangélica tu não está nessa ainda não eu estou surfando na mesma onda de Cristo e não vou sair dela onde Cristo é exaltado hoje é uma tendência de volta a judaísmo a volta de véu eu não vou contrariar aqui não vou entrar nessa discussão mas uma congregação em algum lugar no Brasil genericamente falando né não vou dizer na sul não né agora é obrigatório as irmãs usarem véu século 21 né que tiraram isso uma volta a judaísmo a observação de tradições e de festas eu não estou dizendo nada nós celebramos a páscoa junto com Cristo ali há duas três semanas atrás num retiro lindíssimo que tivemos lá em Porto Alegre mas Cristo é o cordeiro pascal Cristo é a verdadeira páscoa ele morreu pelo nosso pecado ressuscitou eu não tenho que começar agora né claro que a gente tem que cuidar com alguns que começaram a ter uma barbicha assim mais branca assim mais clara né tá parecendo o profeta ali né tem gente que começa a introduzir vestes plenicais sacerdotes arca aliança só falta isso agora amados o templo de Salomão meu Deus amados Deus Deus não nos chama para isso Deus nos chama para a centralidade de Cristo a ele olhar e aqui de novo eu quero ressaltar com essa palavra que o Charles nos trouxe a ele ouvir eu tenho que exercitar meu ouvido espiritual né ter um cotonete espiritual colírio espiritual eu tinha um dos guris nossa né Marta e eu quando eles eram pequenos, tinha um deles aqui até eu posso falar porque acho que vai chegar lá no sul nessa gravação aqui um Mike quando era pequeno tinha uma cera assim que as vezes tu tirava um negócio do ouvido dele de repente tu tava falando com ele ele não escutava aí tu limpava assim, fazia aquela lavagem saia aquele negócio como é que podia? claro que ele não podia ouvir né ele levava a vara porque ele não via mas coitado, era aquele negócio eu desconfio que se a gente usar um cotonete espiritual em alguns discípulos vai sair cera olha vai sair um negócio assim né tem que aplicar isso outros nós temos que aplicar um colírio eu uso dois colírios por dia, Deus ainda não me encorou totalmente por causa de glaucoma que eu tenho que cuidar a pressão alta dos meus olhos tem a ver com genética escandinava essas coisas assim mas Deus tem dado graça nós temos que aplicar todos os dias para não perder a visão me apavora as vezes que tem irmãos as vezes antigos que já perderam a visão outros novos nunca tiveram eu não estou falando de visão modelo de igreja a 12 não, não, eu estou falando de visão de Cristo a visão celestial em Atos 26 é o aparecimento de Cristo Jesus quando Paulo disse não, foi desobediente a visão celestial acho que é Atos 26 16, 18 ali foi Cristo que se manifestou não foi um esquema de igreja estão entendendo? é uma crítica aí é só para aclarar porque as vezes ainda eu escuto como se visão fosse sinônimo de um método e a Bíblia quando fala de visão fala de Cristo amém amém com isso como um pano de fundo quero te convidar para o segundo ponto e aqui nós vamos trabalhar um pouco juntos isso aí que está muito quente mas graças a Deus por esses ventiladorzinhos graças a Deus que aqui está aberto e depois logo mais meio de pouco já vamos liberar para almoçar dar tempo para tirar uma ciência dar uma cochilada tu está no meu quarto mas ele não está arrancando ninguém merece um circulador desse Jesus ó isso aí eu também trouxe meu kit apostólico tapa o ouvido tapa o olho vamos poder descansar um pouco então ficamos tranquilos mas eu quero te convidar nesses próximos 40 minutos por aí a quem nós olhamos a quem contemplamos quem é o autor da glória quem é o aperfeiçoador e o consumador o autor e o aperfeiçoador da nossa fé quem é o herdeiro de todas as coisas quem é aquele que sustenta todas as coisas quem fez a purificação dos nossos pecados e quem se assentou à direita da majestade quem é o esplendor da glória quem é a expressão exata do ser de Deus e no original fala a expressão precisa exata detalhada do ser de Deus quem é o filho quem é o primogênito quem recebeu o mais excelente nome do que todos os anjos está lá em Hebreus 1 versículo 4 porquanto recebeu o mais excelente nome do que eles quem quem é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé quem é o nosso inglês forerunner quem é o nosso precursor quem foi estabelecido sacerdote misericordioso e fiel grande e sumo sacerdote na casa de Deus conforme a ordem de Melquisedeque quem é o filho perfeito para todo o ser quem quando nós falamos de contemplar a Cristo nós não estamos falando de uma postila não estamos falando de um estudo não estamos falando de um ensinamento de um libretto de um livro nós estamos falando de uma pessoa estou me esforçando de decorar os nomes de vocês e decorar o nome com uma figura né Paulinho eu não esqueço depois daquele chugasco ali né Paulinho com esse sorriso simpático e querido aleluia depois que o Pedro nos guiou também né nos trouxe para o lugar seguro aqui passamos um pouco adiante do ponto depois voltamos né sem nenhum problema oh Jesus amados mas eu pergunto tu conhece Jesus Jesus Jessé seu sobrenome Azevedo da Silva muito prazer uma alegria te conhecer Fredrik John Fredrik Gottfried facílimo quem conseguir escrever de cor ganha o almoço apelido em sueco Janne 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 Jãozinho seria algo desse tipo assim para os mais íntimos para as crianças Janne falei isso para minha sobrinha agora filha do Fred a Laurinha que tem 4 anos Fernando conhece bem e ela dizia não pode tio tu não pode ser banana é que tem uma candiga que é um cântico infantil que fala assim aqui no Brasil a gente tem uma mania de colocar apelidos né ou diminutivos tenho certeza que a Vera a gente chama Jessé Azevedo da Silva a não ser quando a coisa engrossou até graça ela deve ter como fala em inglês um nickname né um apelido carinhoso Jessé assim né Benzinho pergunta para o Yudo que o sabe lindo lindo só a Vera sabe é claro é olhos de fé ela já tem uma visão de Jessé glorificado a imagem de Jesus não foi fácil ela teve que fazer operação das vistas por que que eu estou introduzindo assim para desopilar um pouco tu conhece Jesus nome sobrenome apelido carinhoso ou ainda Jesus para ti é uma postila é um estudo é um libretto e eu não estou falando nada contra tudo mas pelo contrário para mim cada libretto que Deus tem dado tem sido revelação porque não é uma leitura ou um estudo apenas de letra é de vida eu vejo Jesus agora se tu não vejo Jesus com alegria tu te perde é uma tarefa pastor mandou ou tu pega aquela palavra conferindo com a palavra e conferindo palavra com palavra e vai descobrindo todos os fundamentos e tudo é Cristo tudo é Jesus quando Deus trouxe essa palavra de novo e foi evoluindo não tinha pretensões como eu te falei foi a leitura do dia a dia o Senhor nos traz para esse retiro particular e conduzir para começar a descortinar e de novo eu cito essa expressão como se todas as peças do quebra-cabeça foram para o lugar ainda está sendo montado quanto mais eu vou mergulhando mais vejo quanto menos eu sei mas de alguma maneira a plenitude o macro começou a se colocar tudo no lugar a Marta minha esposa que vocês conheceram junto com a Dene no retiro das mulheres das gurias ela gosta muito de fazer quebra-cabeça tanto fisicamente e agora com o iPad eu tinha comprado o meu primeiro iPad depois resolvi dar o segundo comprar mais outro dar um para ela porque senão não tinha e ela funciona bem e lá no iPad ela faz um monte de quebra-cabeça e quando eu olho para ela eu fico com problemas não para ela minha Marta mas para o quebra-cabeça porque eu sou daltônico e eu não consigo enxergar as cores então para mim embaralha tudo eu não consigo ver que peça tem a mesma tonalidade eu não enxergo outro dia fiz um teste de daltônismo para ver se o meu grau era grande ou não fazia anos que eu não fazia e eu pensei que pode ter melhorado mais grave mas que bom que o senhor não tem dado daltônismo espiritual eu vejo discípulos com as cores de Deus e vejo o reino e vejo a Cristo o que eu quero te conduzir ainda nessa manhã e meu anseio é que comece a nascer em ti um desejo algo muito profundo te conhecer ah Jesus se eu posso colocar assim todas as facetas ângulos quem já estudou um pouco de física sabe que a luz ela é né a junção de todos ali os espectros se tu subdivide a luz branca tu vai ter são sete é isso? nove? não me lembro agora né então é a junção tu começa a ver todo o arco-íris tu conhece todos os ângulos de Jesus todos os nomes de Jesus todos os apelidos de Jesus os aspectos do seu caráter tu tem um conhecimento revelacional de revelação e de relação ou teórico conhecimento apenas de mente ou tu o conhece em muitos lugares temos trabalhado muito com a segunda e terceira geração principalmente com os filhos dos líderes e discipuladores que parece que às vezes a revelação dos pais foi tremenda mas o dos filhos pegaram carona e não tiveram a experiência me ajuda por si cada um por si na sua própria pessoal obrigado ficou apenas de tabela tu já pensaste porque que Deus leva um livro inteiro de Gênesis para escrever que ele é o Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó que depois Deus de Israel que é a gente que mudou de novo por que três gerações quantos centenas de anos isso aí eu sou meu pastor que até costava aleluia glória a Deus pode gritar conosco é isso aí ele gostou olha recebeu a profecia aleluia Deus gasta séculos para impregnar que ele não era só Deus de Abraão pai de muitas nações ele também era o Deus de Isaac mais recolhido mais recatado mais não tão expressivo não tão tão glorioso mas ele era o Deus de Isaac o furador de poços aquele que não tinha uma expressão tão grande de fé aparentemente mas ele era Deus de Isaac era Deus de Jacó com todas as atrapalhadas até que um dia não era mais só Deus de Jacó mas o Deus que se identifica como Deus de Israel o príncipe mas ele se identifica também como Jacó o Deus daquele que era enganador mas agora não é mais agora é Deus de Israel aqueles dias me lembrei e eu pensei que eu tinha perdido porque há muitos anos atrás nos primórdios da computação eu tinha feito através de um comentário da Bíblia Naves que é um livro uma Bíblia de tópicos eu comecei a fazer uma referência a todos os nomes de Jesus e está aqui o meu papiro daquela época fazia uns 30 anos e comecei a traduzir dessa Bíblia de inglês que é por tópicos todos os nomes de Jesus usei tanto que saiu fora ainda bem que não é a Bíblia original é só de tópicos então não entrei em maldição aqui eu me lembrei que eu tinha estudado e escrito os muitos nomes de Jesus e me deu aquele desejo volta para lá muitos de vocês devem ter experiência de ler um livro ou de pegar um material pela segunda pela terceira pela quarta vez aí você diz como é que eu não tinha visto isso é isso aí Cláudio está balançando a cabeça afirmando poxa vida como é que eu passei reto nisso na primeira vez faz tão bem voltar e quando tu volta uma década depois poxa vida agora fica tudo tão claro até o homem espiritual do atmane que no início parecia impossível de entender depois quando tu volta e lê de novo e lê de novo e lê de novo diz ah Senhor está tudo tão claro assim também o Senhor me levou aos nomes de Jesus Ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé só no livro de Hebreus e eu numa das viagens eu comecei a sublinhar e já te li alguns deles Ele é filho Ele é herdeiro Ele é o criador o resplendor da glória o sustentador a expressão exata de Deus Pai o primogênito o poderoso Jesus o Cristo recebeu o mais excelente nome do que todos eles Ele é o autor da salvação eterna Ele é príncipe líder e capitão dessa salvação eterna Ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Ele é a palavra de Deus viva eficaz Ele é a boa palavra Jesus o filho de Deus grande sumo sacerdote sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque Ele é o mesmo ontem hoje para todos sempre Ele aleluia é o precursor o sacerdote perpetuamente nosso Senhor fiador de uma superior aliança sacerdote imutável santo inculpável filho perfeito para todos sempre mediador da superior aliança da nova grande sacerdote fiel o invisível autor e aperfeiçoador e Jesus nosso Senhor o grande pastor das ovelhas mas eu comecei a me lembrar que Apocalipse fala que Ele é o alfa e o homem alfa é o que? os teólogos aí ele é o princípio e o fim mas ele o que é o alfa? primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra se a gente contextualizar em português ele é o a e o z se fosse se fosse em sueco o u e e entenderam? porque tem três vogais mais em sueco é simples alfa também aponta para dominador quem tem o domínio por exemplo macho alto ah tá sim isso já é uma derivação depois mas é claro aquele que é o precursor ele é o autor ele é capitão ele é líder aí que vem essa palavra tá certo? macho alfa lá em casa né? não é fácil com três guris né? o Mike chegava assim agora chegou o macho alfa agora tem que entregar o carro aqui né? então o gurizinho se impõe às vezes mas sem nos extrair ele é o A e o Z vamos ver se nós vamos almoçar mas começa em A vamos lá? quem é Jesus? tá livre? pode falar amém autor e consumador essa foi fácil porque já tá lá no livro de Hebreus já falamos cinco vezes amado da minha alma alfa e ômega o que mais? autoridade amém já falei uma aqui autor da nossa salvação autor da nossa salvação eterna o que mais? estamos só em A o bom pastor mas aí já é o já é B já já pulou pra B aqui não, não, não tá tranquilo aí como é que é? meu amigo sabia que um dos títulos de Jesus amigo dos pecadores meu amigo como o Gessé falou meu amado em letra A o meu amado pra mim é o predileio eu sei que ele é o anjo do Senhor o anjo da sua presença ele é o amém que significa assim seja verdadeiramente ele é o abençoado amém tá escrito ele também é o último Adão não sei se você já pensaste nisso para alguns dos mais novos pode parecer difícil de entender mas a palavra fala que ele é o último Adãozinho ali encerrou a raça Adâmica a partir de Cristo ele é o segundo homem de uma nova geração de homens e mulheres semelhantes a Jesus acabou o Adão e quando tu te batiza e te identifica com Cristo da cruz e é sepultado a velha natureza e é ressuscitado em novidade de vida tu não tem mais nada a ver com Adão agora é o segundo homem agora é o Cristo Jesus assim como nós carregamos a natureza terreno e com ele carregamos o que é terreno assim agora o celestial o Senhor Jesus como é que é? alicerce fundamento árbitro abençoado já falei apóstolo já falamos amor Deus é amor e Jesus é a expressão visível de Deus sem dúvida nenhuma alegria Hebreus 1 fala que Deus ungiu com alegria como nenhum dos seus irmãos transbordou de alegria e o fruto do Espírito é amor alegria aleluia Jesus ou ala 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 não entendi ala sim sim de hebraico isso isso estamos só na letra A B bendito bom pastor benigno o que mais? bom só tem um bom Deus e a palavra fala que ele é bom bispo de nossas almas está lá em 2 Pedro 2 25 o bom pastor João 10 boas novas boas novas o evangelho das boas novas Isaías fala que ele é o braço do senhor a gente não se dá conta lê ali que o braço do senhor não estava encolhido ele é o braço do senhor com salvação é o bispo de nossas almas é o bendito e o único soberano o bom pastor o bom mestre a brilhante estrela da mãe letra C essa é mais fácil Cristo caminho caminho cabeça Cordeiro Cordeiro Santo Cordeiro de Deus Conselheiro Consolador Consolação de Israel Ele é o capitão da nossa salvação Ele é o capitão dos exércitos do senhor Ele é o clareado dia o carpinteiro e o filho do carpinteiro Consolador Ele é o Cristo o Cristo Jesus o Cristo Jesus nosso senhor o Cristo o filho do Deus vivo o Cristo Messias o ungido coroado de glória e de honra Ele é cabeça de todo homem Ele é cabeça da igreja Ele é cabeça de todo principado e potestade e Ele é cabeça sobre todas as coisas Amém Letra D Como é que é? Digno Digno de glória Filho de Davi o amado Ele é o Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Deus Emmanuel Ele é o dom inefável de Deus Deixa eu te dar uma aula de português Sabe o que significa inefável? O que não se pode falar O dom é tão grande Que não há palavras em português No meu caso Inglês Sueco Noreguês Espanhol Só em línguas Eu consigo dizer o que Ele é Porque Ele é o do inefável De Deus Não era lícito falar Sabe Sabe que na letra D tem um das expressões que eu amo muito além do amado Além de bendito Além de conselheiro Ele é o mais desejado entre dez mil Ele é o desejado da minha alma Não consegui escrever o rabisco Está aqui o meu rabisco Tenha sorte Dono Mas eu não consegui terminar Comecei A, B, C, D Eu tive que me prostrar de Deus do Senhor Eu tive que começar Não conseguia conter as lágrimas e parecem bobagem mas eu não consigo ministrar sem de novo chorar Porque de novo eu não estou falando de um conhecimento de todos os praticamente trezentos nomes que estão registrando na Bíblia de Jesus Eu estou falando daquele que é o meu amado Ele não é só amado de Deus e o amado Davi o dom inefável Ele é o meu amado Ele é o meu mais desejável Ele é o meu bendito Deus e Pai Ele é a minha brilhante estrela Aleluia que brilhou quando eu não tinha mais esperança quando eu passava no vale da soma da morte eu passava pela tribulação eu via brilhando lá a brilhante estrela da manhã no desespero das angústias das lutas que eu passava não faltava a brilhante estrela da manhã e o clarear do dia e o resplendor da glória e a consolação de Israel nunca faltou tu tá entendendo o que eu tô querendo tentar te passar ou ainda tá aqui sem chegar aqui tem que ter cantado aqui pra cá tem que começar a ser ah se eu tivesse o dom de vocês de poesia de cântico e de música se eu pudesse que nem o Dani compor de livro de hebreus como ele fez aqui e foi Deus que inspirou vocês de começar a cantar essa música mas nesses dias viajando pra lá e pra cá eu tava na Suécia em janeiro pegando aquela neve de menos 22 graus e um dos dias eu fui de de Gutemburgo e do interior da Suécia pra Noruega de trem e tava sentado naquela janelinha e Deus me deu o privilégio de ter uma mesa só pra mim espalhei meu escritório como eu faço aqui né eu sou meio como é que chama meio espraiado o Fernando sabe bem eu espraiando tudo né a Marta diz John tem que botar as coisas em ordem desculpe mas eu vou espraiando né e quando eu estudo então a palavra eu vou espraiando e botar comentário pra cá e pede pra cá e pede pra cá e fone pra lá e o MEC pra lá e comentário e eu fiquei só na mesinha entendo como é que chama aquela protetor de tela né da janela pra fora e as paisagens passando e eu comecei a chorar e comecei a revisar de novo em sueco todos os 300 nomes de Jesus de novo não podia deixar de chorar diante da beleza da sua criação diante da beleza da contemplar a Cristo no meio daquelas coisas todas você está entendendo o que eu estou tentando de passar eu não estou falando de olhar para um conceito para uma verdade que revolucionou tua vida e que agora tu gosta de repartir eu estou falando de tu repartir a pessoa de Jesus e tu conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e jamais deixar de amá-lo e se apaixonar por ele e ser iluminado por ele e não importa as coisas que tu passa e as dificuldades e as situações tu não deixa de ver a ele Cristo Jesus o Deus Emmanuel o Deus conosco o eleito o escolhido o grande eu sou o enviado a estrela da alva a nossa esperança a estrela da manhã o estandarte de Israel aleluia Senhor ele é o filho de Deus ao mesmo tempo que ele é o filho do homem ele é o filho amado eleito escolhido ele é o filho do Deus verdadeiro fiel e verdadeiro quero te dizer que uma das características que mais me toca é a fidelidade Apocalipse fala da fiel e verdadeira testemunha fiel é Deus pelo que o Raul nos chamou a comunhão do seu filho Jesus Cristo Deus é fiel ele é a glória de Israel o governador dos povos o grande pastor das ovelhas o guia que há de apacentar ele é a raiz e a geração de Davi ele é o homem Cristo Jesus homem de dores ele é o segundo homem e ele é herói ele é a imagem do Deus vivo ele é a imagem de Deus e ele é Israel de Deus ele é Jesus o Jeová justiça de Deus o único Deus justo o Cristo o servo do Deus vivo juiz de toda a terra o Jeová nosso Senhor Jesus nosso Salvador Jesus de Nazaré Jesus rei dos judeus e o meu rei ele é a luz dos povos a luz do mundo a verdadeira luz que brilhou o meu libertador ele é o meu legislador o meu líder meu príncipe leão da tribo de Judá ele é a luz perpétua ele é o meu Senhor ele é Messias o príncipe o mediador de uma nova e superior aliança ao mesmo tempo ele é o menino ele é o mensageiro das boas novas aleluia ele é o noivo ele é o Nazaré ele é o ômega aleluia o bom pastor o pastor e bispo de nossas almas o supremo pastor ele é a páscoa de Deus plena e poderosa salvação poderoso Deus para nos salvar o profeta pai da eternidade o príncipe primogênito dentre os mortos a propiciação príncipe da paz ô Senhor príncipe dos povos príncipe da vida pão da vida aporta o princípio o fim da criação de Deus o pão vivo que desceu do céu ele é o poder de Deus ele é o primeiro e o último o precursor a pedra viva o sol da justiça ele é a rocha a rocha rejeitada pelos homens mas para nós escolhida a pedra de esquina para outros de tropeça de tropeço e ofensa mas para mim é a rocha mais alta ele é a minha ressurreição a ressurreição da vida o esplendor da glória o rei dos judeus de Israel o rei da glória o rei dos santos rei de toda a terra ele é a raiz de Davi e de Jessé ele é o resgate ele é o renovo o redentor o rabi o mestre raiz a rosa de Sarão o rei dos santos ele é o rei dos reis senhor os senhores tu consegue continuar sem chorar sem te apaixonar sem te quebrar sem teus olhos ficarem vidrados teu coração apaixonado esqueceu a band news esqueceu o whatsapp esqueceu a última e-mail esqueceu quase a conta para pagar esqueceu as demandas do dia a dia para contemplar e ser iluminado pelo som da justiça e ser apaixonado por aquele que é o teu amado o amado da minha alma o desejado do meu coração a minha esperança eu te amo Jesus eu te amo Jesus ele é o senhor o senhor o senhor de tudo e sobre todos ele é o sumo pastor e o sumo sacerdote o grande o único ele é o salvador Jesus Cristo o salvador do mundo o salvador do corpo sabedoria de Deus e a nossa justiça senhor dos céus o Deus todo poderoso oh senhor amado misericórdia ao mesmo tempo ele é o todo poderoso a testemunha fiel e verdadeira ele é misericórdia o ungido o único Deus sábio nosso salvador o último Adão o primeiro e o último o unigênito filho de Deus o unigênito do pai que se transformou no primogênito ele é a vida eterna verdadeira a vida verdadeira verdadeira ele é o rei de Sião botei com Z isso é o pai Z misturei o português oh Jesus ele é o zelo no sentido de zeloso de Deus eu quero te convidar de nós nos colocarmos em pé e de nós cantarmos o cântico de Ademar de Campos de novo na primeira vez que nós cantamos muitos de vocês ficaram sentados e eu eu penso em te cutucar mas achei melhor deixar para um ensaio mas agora eu quero te convidar de entrar no santo dos santos esquecer quem está na tua direita e tua esquerda frente e atrás esqueceu o calor esse calor esse calor não se compara com o calor do inferno do qual Deus nos libertou esse calor precioso do Rio de Janeiro nada se compara com o calor da provação e da tribulação sem Deus esse calor é ar condicionado para nós que já estamos na eternidade e agora se tu quiser abra teus olhos fecha teus olhos levanta tuas mãos mas tu te derrame diante do Senhor e começa a cantar que o nome de Jesus é precioso o nome de Jesus é sublime o nome de Jesus é lindo é doce não há outro nome do que o nome de nosso Jesus e começa a declarar palavras de amor para ele começa a contemplar com olhos de amor apaixonado derramado derretido completamente quebrado diante do autor da glória e faça dessa manhã uma experiência no santíssimo lugar obrigado Jesus é maravilhoso é bendito o Senhor teu nome é maravilhoso aleluia aleluia nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus é sobre todos nome mais goste nome mais lindo nome sobre mim é o nome de Jesus nome de Jesus nome de Jesus e o nome de Jesus O nome de Jesus é o rei do mundo O nome de Jesus é sobre todos O nome mais doce, o nome mais doce O nome sublime é o nome de Jesus O nome de Jesus é o rei do mundo O nome de Jesus é o rei do mundo O nome mais santo, o nome mais lindo O nome bendito é o nome de Jesus O nome mais santo, o nome mais lindo O nome mais santo, o nome mais santo, o rei do mundo 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 O rei do mundo, 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 o rei do mundo Amém. 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 Enquanto nós ouvimos essas ministrações agora de manhã, essa palavra de olhar para Jesus começou a arder no meu coração no momento que eu tive. E essa semana, orando e clamando pela igreja do Senhor, foi muito doloroso sentir a tristeza do coração do Senhor. Amém. 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 Então, o texto que é para animar a igreja, nessa manhã, complementar, não sei, e confirmar que arde no meu coração, fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas que nós possamos receber essa unição do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos ver. E o Senhor, em um certo momento que eu estava orando, o Senhor me mostrou uma mulher vestida de noiva, porém embriagada, embriagada, conduzida, manipulada, uma noiva néssia, insensata, e estava sendo conduzida por outros amantes. E eu tenho certeza que não é essa noiva que o Senhor vai buscar, que vai se ataviar para o Senhor, se enfeitar, se aprontar para o noivo, não é essa noiva. Então, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque o Senhor está trazendo isso para a igreja, está trazendo isso para mim, que eu mude o meu olhar. Eu peço a Ele para mudar a minha visão, que eu saia dessa visão natural, limitada, e entre mesmo no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, e veja com clareza o reino e o propósito do Senhor. Obrigado, Jesus. Quero te convidar à tarde de sentar, cada um com um cantinho aí, com bastante árvore, com bastante sombra, tirar uma meia hora, ficar diante do Senhor, contemplando, declarando a pessoa dele. Se quiser, como eu fiz, de A a Z, enumerar, listar os nomes amorosos de Jesus. Exercitar, não só falar aquele chavão de sempre, aquelas palavras de sempre, mas começar a declarar aquele que é fiel. Aquele que não é só poderoso, mas Ele é o todo poderoso. Aquele que é o primeiro, mas também é o último, é o princípio, é o fim, não só da criação de Deus, mas de todas as coisas. E começa a exercitar, não apenas mente, mas o coração de vislumbrar pelo Espírito, não estou falando agora de uma coisa mística, nem de uma coisa forçada na alma, pelo contrário, estou falando de tu exercitar as tuas faculdades espirituais para contemplar a Cristo e ser iluminado por Ele. Aprender a ter uma visão focada, quantos segundos, minutos, tu consegue sem te distrair, sem preocupações, ansiedade, tarefas te atormentar, e tu continuar te deliciando, cantando, falando, orando, rindo, e namorando, se eu posso dizer assim com toda a santidade, da pessoa maravilhosa, preciosa, querida, linda, nega, forte, corajoso, é o meu leão da tributidade. Desafio, tomar um tempinho e vamos nos preparar para a noite, vamos entrar à noite, se o Senhor permitire, em nove, dez, cláusulas, o que Ele já fez por nós, como sumo sacerdote. Nosso coração é uma transposidade, alegria, de gosto, daquilo que Ele já realizou por Deus. Não tem como servi-lo por força, não tem como adorá-lo por imposição ou por constrangimento, quando nossos olhos são abertos para ver tudo o que Ele realizou nessa tão grande salvação. Todo o peso cai por terra, todo o pecado que estão de perto nos rodeando, agora seja convido para que haja um olhar para Jesus. livre, limpo, santo, nada te impeça de entrar no santíssimo lugar em nome de Jesus e ali permanecer em nome de Jesus. de Deus. Amém. Amém. Amém.